Ei, amiga, tá se procurando o quê? Mulher, eu tô procurando a gadaiada que sumiu todinha, porque eu fiquei sabendo que o Minto pediu a régua papai. Aí o gado sumiu, sabe? Não tem nenhuma aqui na internet. Procurando aqui, mas não vejo. Ei, gadaiada! Quem diria, hein? O Minto pediu ajuda a papai? É, aquele mesmo papai que ele chamava de pai da mentira? Agora ele quer que seja o papai da amnistia? Quem diria, hein? E por que vocês não publicaram esse vídeo? Eu tô esperando vocês publicarem, viu? O que vocês me dizem, hein? Bora ver o vídeo aí. Cada segundo pra aquelas pessoas tão presas, não me entendem injustamente, é uma eternidade, tá? Nós não queremos paternidade. Eu quero que alguém do PT seja o pai da amnistia. Eu gostaria que o Lula fosse mais a iniciativa de amnistiar. Eu entendo, com todos os efeitos que ele tem, será que ele não tem coração também, não sabe quem tá preso, tem pessoas humildes. Ei, gadaiada, se depender de mim, nada de amnistia, viu? Eu vou até ligar pra papai. Papai, nada de amnistia, deixa ele lá. Porque quando ele sai, ele sai tudo orgulhoso, né? comemorando e fazendo festa, se sentindo heróis. Deixa ele lá mesmo. 17 anos. Beijinho no chifre.